A dor tá um pouco baixo, por que você não perde um pouco esse pé direito? É, tem que subir o teto, no caso, né? Quer que eu te faça subir pelas paredes? Como que eu subiria pelas paredes? Você é super aronha agora? Homem-Aronha? Eu ia ter que fechar a live. Então, mais tarde, porque agora não. Agora eu gostaria de ir trabalhar. É meu lanche. Ah, vai trabalhar. Primo, levanta aí, rapidinho. Eu tô com fome, nossa. Deixa de ser idiota, porra. Ô, para de besteira, seus vagabundo. Não sou os virjão que nem vocês não, que nunca viu a mulher, não, seus porra. Você viu o banheiro? Deixa eu ver. Vamos ver o banheiro. Eu vou continuar algemada? Esse é o espelho que eu olho a minha bunda todo dia. Ah, é? Uhum, sempre cresce. Um ponto 2 ou 3 ou 3 ou 4 ou 4 ou 4 ou 6 ou 8 ou 7? Um dia... Um todo o cú fragrant e reto para o caba todoᴄ강?